Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspar e hoje nós vamos aprender a criar materiais fisicamente corretos através do programa 3ds Max e o Photoshop. Se você quer aprender a criar esse material com dicas valiosas, fica com a gente e aproveita a entrada da vinheta para já se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e também dar aquela forcinha através do seu like. Espero que vocês gostem demais dessa videoaula e bons estudos a todos! Antes de começarmos a criar o nosso primeiro material, eu quero mostrar para vocês aqui uma parte, digamos que um pouquinho mais teórica para que vocês entendam a base da criação de qualquer tipo de material e também vamos fazer uma rápida leitura sobre a sugestão que foi feita sobre essa videoaula. Então vou abrir aqui o Photoshop, já que eu printei a tela lá da nossa rede social Facebook. Nós temos aqui a sugestão do nosso amigo Lucas Fernandes, que disse o seguinte seria interessante um tutorial mostrando a criação de mapas normais e configurações avançadas de relevos sobre materiais de pedra, tecidos e formatos orgânicos. Lucas, muito obrigado pela sugestão, assim como todos os nossos amigos que postaram suas sugestões lá na nossa rede social, mas hoje, atendendo ao pedido do nosso amigo Lucas, nós vamos criar um material PBR, que é um material que, embora sempre tenha existido, ele está muito forte no mundo da computação gráfica. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas dicas importantíssimas e vou dar alguns toques também sobre a utilização desse material. Então, para a gente poder começar a falar sobre a utilização de material, nós temos que saber qual que é a característica principal para esse tipo de material. Então, eu vou abrir aqui o navegador, vou fazer a pesquisa PBR Material, então colocamos aqui PBR Material, já temos aqui uma pesquisa logo abaixo, vou pegar as imagens e aqui nas imagens nós vamos ver os tipos de materiais que são criados com esse efeito. A principal característica que nós percebemos aqui é que a superfície desse material, como o próprio nome já diz, fisicamente correto, a superfície tem detalhes, ela tem alguns efeitos que são gerados através dos materiais reais. Se eu pego simplesmente uma textura de pedra e jogo sobre qualquer objeto 3D, nós já vamos perceber que aquela textura é simples, ela não tem efeito de superfície. Já nesse tipo de textura, nós temos esses efeitos muito detalhados, eu percebo aqui, por exemplo, essa linha de trem, essa linha ferroviária, tem esse efeito de pedra com relevo e tem vários outros efeitos em materiais PBR. Então vamos lá, para a gente poder começar esse material, para poder começar a fazer esse material, nós devemos saber o seguinte, existem softwares que criam esses materiais, que são softwares que criam materiais chamados procedurais, e esses materiais procedurais tem como principal característica a geração de tiling, a geração de cópias laterais sem o uso das emendas, ou seja, eu posso criar uma imagem copiando ela lado a lado, quantas vezes eu quiser, que essa emenda não vai acontecer. Daniel, que tipo de emenda é isso? Como que isso acontece? Vamos ver na prática aqui o que vai ocorrer. Eu vou pegar uma pastinha de exemplo que nós temos aqui na nossa área de trabalho, chamada texturas, inclusive essa pastinha estará disponível para vocês lá no nosso site, e vou pegar essa primeira textura aqui, vamos pegar o pavimentos. Vamos arrastar essa textura para dentro do Photoshop, eu vou salvar aqui em uma nova aba, e aqui vocês vão perceber que ela é uma textura comum, temos uma textura bem simples aqui de um pavimento. Nesse pavimento, se eu aumentar aqui, vamos dar um zoom nessa imagem do botão Z, e agora eu vou cropar ela através do botão C, já vai mostrar esse crop aqui, vou abrir pressionando o botão Alt, observe que nós teremos a imagem aqui nesse vazio. Antes de fazer esse crop, inclusive, eu vou dar um Ctrl Z e vou duplicar esse layer aqui ao lado, então Ctrl J, ele vai duplicar o layer. Feito isso, eu posso cropar novamente, então vou pressionar o botão Alt e o Shift ao mesmo tempo aqui, para poder cropar proporcionalmente, clicamos no botão Enter, e agora eu vou começar a copiar essa imagem aqui. Então pressionei o botão Alt, vou criar uma nova cópia, pressiono o botão Alt, copio novamente, quantas vezes eu quiser. O detalhe dessa imagem aqui, que eu quero mostrar para vocês, é que ela não possui emenda. Se eu colocar aqui uma imagem do lado da outra, vocês vão perceber que ela tem a continuidade. E esse efeito aqui é o principal efeito de materiais procedurais, já que eu preciso aumentar ou reduzir a área de um material, sem que haja o recorte que nós vemos aqui nessa imagem. Então vou criar aqui mais um exemplo para vocês, vou pegar essa imagem, vou duplicar ela mais algumas vezes, e vamos aproximar a câmera aqui da nossa imagem, e eu gostaria que vocês tentassem descobrir aqui aonde está o corte dessa imagem. É bem difícil saber aonde está o corte exatamente, mas se eu selecionar aqui uma das imagens e movimentar, vocês vão ver aqui que os cortes eles começam a aparecer. Então aqui eu tenho um corte, por exemplo, que antes não dava para ver exatamente. Aqui eu tenho outro corte, aqui também, e assim por diante. Bom, como que esse material funciona na prática lá dentro do 3ds Max? Eu vou abrir o programa 3ds Max e eu vou tentar explicar aqui os dois ao mesmo tempo. Nós vamos usar o Photoshop e o 3ds Max. Então vou começar criando aqui um Plane, um Plane bem simples. Abrimos o nosso editor de materiais, e vamos arrastar aquele material aqui para dentro do editor. Então vou pegar aqui, vou fechar essas janelas, vou deixar somente o nosso editor do lado aqui do nosso Plane, e agora arrastamos aquela textura. Vou arrastar para dentro aqui do nosso editor, perfeito. Vou criar aqui um novo material, material base mesmo, e vamos ligar aqui no Diffuse Color. Feito isso, aplicamos esse material lá no nosso Plane, visualizamos o material diretamente na Viewport, e agora eu vou vir aqui no Tiling, que seria o efeito de repetição da nossa imagem. Então nesse Tiling aqui eu vou começar aumentando o valor aqui da horizontal, ou no caso a vertical, e vocês vão ver que aqui na nossa Viewport ele começa a multiplicar. E essas cópias, elas não vão gerar a chamada costura da imagem, já que elas não geram a emenda. E aqui eu posso aumentar proporcionalmente também. Eu posso colocar aqui 10 e 10, e vejo que a imagem ela vai gerar, aqui não dá para ver direitinho na Viewport, mas ela não vai gerar o efeito de emenda. Então temos aqui um zoom bem próximo da imagem, e perceba que a principal característica de um material procedural é isso. Se você quer ter o seu primeiro material procedural, a primeira coisa que você deve fazer é retirar as emendas. E aí surge mais uma questão, Daniel, mas como que eu vou tirar a emenda de uma textura que, sei lá, eu fotografei o piso da minha casa, mas eu quero tirar a emenda do piso da minha casa. Ou eu fotografei a parede da minha casa, já que ela tem uma textura de grafiato bacana, e eu gostaria de criar essa textura, mas sem a costura. Como que eu faria isso? Vamos lá. Eu vou pegar aqui uma outra imagem agora, então vou abrir mais uma imagem lá no Photoshop, vou vir aqui nas texturas mais uma vez. Eu vou pegar aqui uma textura aleatória, pode ser essa daqui dos pavimentos de número 12. Vou arrastar para dentro do Photoshop mais uma vez, vamos abrir aqui em uma nova aba, e eu vou fazer o mesmo procedimento. Primeiro eu vou duplicar esse layer, através do botão Ctrl J, e ele vai duplicar. Depois eu vou cropar através do botão C, vamos abrir aqui através do crop, vou deixar o documento maior. Aqui esse fundo, o background, eu vou até removê-lo, vou deixar somente essa imagem aqui simples. E agora eu tenho que criar as emendas. Observem que se eu duplicar essa imagem, ela não vai fazer uma emenda correta. Eu percebo claramente aqui, nessa parte que há uma divisão. Mas eu quero criar a emenda nessa imagem. Como que eu faço então? A primeira coisa que você deve fazer aqui, é o efeito Offset no Photoshop. Então vamos cropar mais uma vez, botão Ctrl e clique sobre essa imagem, e cropamos agora através do botão, ou menu no caso, Image e Crop. E ele vai cropar exatamente a imagem. Vou duplicar mais uma vez, Ctrl J, e temos aqui dois layers agora. E nesse layer acima aqui, eu vou aplicar o nosso Offset. Então vamos ir aqui em Filter, Order, e aplicamos um Offset. Nesse Offset, eu vou deixar o valor aqui, primeiramente, só no horizontal. Então vemos aqui que ele fez um Offset na horizontal. Só para que vocês possam ver mais lentamente, eu vou voltar lá no Offset mais uma vez, e vou alterar esse valor aqui. Então, alterando o valor, lentamente vocês vão percebendo que o recorte, ele vai gerando bem aqui no meio. Feito isso, eu já consigo perceber que essas partes, os cantos da imagem aqui, ela já dá uma continuação, porque esse canto aqui seria o final desse outro lado aqui, que seria o lado direito e o lado esquerdo. Daniel, não consigo ver isso. Vamos ver na prática como que funciona. Então tá, vamos lá, vamos abrir o nosso documento mais uma vez, através do crop, botão C, e agora, se eu fizer aqui a emenda, observem que ela vai emendar perfeitamente nesse ponto aqui. Vamos dar um zoom novamente, e vejam que a emenda, ela ocorre perfeitamente. Mas, aqui no meio da imagem, vocês vão perceber que essa emenda, ela fica bem grotesca. Então, não ficou uma emenda interessante aqui. Eu posso fazer aqui de duas formas, então. Eu posso copiar essas pedras aqui do meio. Então, vou pegar aqui uma pedra, vou pegar inclusive a pedra com essa massa em volta. Então, peguei a ferramenta laço, botão L para isso. Vamos selecionar essa pedra aqui em volta, e eu vou duplicar essa pedra através do atalho, CTRL J, mais uma vez. Feito isso, vamos arrastar essa pedra aqui para o meio, e eu vou começar a tampar essas emendas. Então, veja que eu vou tampar essa primeira emenda, vou pegar aqui outra cópia, então, pego a ferramenta laço mais uma vez, e pego uma pedra mais distante, pode ser essa pedrinha aqui pequena, e faço mais uma vez, um CTRL J, e arrasto essa pedra para o meio, e vou tampando aqui aos poucos, para poder criar um efeito aqui de remoção dessa emenda. Outra forma de fazer isso, que é uma forma bem eficiente, que eu acho que seja bem eficiente, é através da máscara. Então, vou mascarar o meio dessa imagem, selecionando e clicando em Mask, para poder mascarar essa parte. Vou arrastar aqui para o lado, para vocês verem. Agora, eu vou criar uma cópia dessa máscara, pressionando o botão Alt, e vou inverter essa máscara, clicando com o botão CTRL I, e assim nós vamos inverter, totalmente aqui a nossa máscara. Feito isso, eu tenho as duas emendas, eu tenho os dois lados. O próximo passo, então, é recortar essa imagem aqui, inclusive, eu vou utilizar a própria máscara, e vou pegar aqui, com a ferramenta laço, e vou passar o laço aqui, em volta dessas pedras, deixando sempre, essa massa, em volta da pedra, porque a massa, é que separa, as pedras. Então, selecionei toda essa parte, aqui de cima, eu ainda estou com a máscara selecionada, para vocês verem, vou clicar com o botão Alt, e agora, eu vou dar um Alt e Delete, o Alt e Delete, ele vai copiar, essa cor branca, aqui por cima, aqui do nosso Foreground. Então, eu vou inverter, Alt e Delete novamente, e ele vai copiar a cor escura. Aqui, eu vou passar o mouse, aqui só para tirar esse efeito, vou pegar um brush básico, aqui para a gente poder começar, Basic Brush, ok, peguei um brush básico, e vou passar o brush, aqui nessa emenda. Perfeito, volto na minha imagem, e vejo que recortamos parte dela. Agora, eu vou continuar fazendo, esse mesmo efeito, vou fazer aqui o recorte, com a ferramenta Laço, e claro, se eu estivesse fazendo, isso aqui profissionalmente, eu faria bem melhor, mas aqui, como é uma videoaula, não dá, para a gente poder fazer, aqui com os mínimos detalhes. Então, já vou pegar, essa parte aqui, Alt e Delete, Alt e Delete, aqui eu peguei na imagem, então, tem que pegar aqui, sobre a máscara, Alt e Delete, e finalizamos, esse último detalhe aqui, esse último cantinho, aqui com Alt e Delete, mais uma vez. E assim, criamos esse efeito na pedra. Próximo passo, é sobrepor, essa imagem, na pedra anterior. Então, sobrepôs aqui a imagem, vejam que ela já dá uma emenda, mesmo que não fica perfeito, mas já gera um efeito de emenda, e faço o mesmo procedimento, aqui na outra imagem. Vamos pegar, para isso, a ferramenta Laço, mais uma vez, vou laçar, mais ou menos, aqui o meio, dessa textura, de pedra, vou pegar, dessa parte aqui, começando por ela, vamos pegar, essa pedrinha também, vou dar a volta, aqui por trás, dessa outra pedra rajada, vou passar por baixo, aqui dessa pedrinha, e vamos fazer, primeira seleção aqui, então, Alt e Delete, mais uma vez aqui, descemos, a seleção, vamos selecionar, até essa parte mais baixa, aqui das pedras, Alt e Delete, mais uma vez. Feito isso, agora eu vou arrastar, essa pedra para cima, aqui, ou essa textura, de pedra para cima, e vou fazer, aqui, um efeito de emenda, observem, que em algum momento, eu posso perceber, essa continuação, porque eu tenho, uma pedra aqui, que ela se parece, ou está bem semelhante, aqui no caso, com essa outra pedra, então, isso aqui, já gera, um efeito de continuidade, para mim, de emenda, se eu quiser, melhorar ainda, essa imagem, eu vou capturar, aqui, vamos pegar, aqui uma pedra qualquer, vou pegar, essa pedra, mais escura, aqui de baixo, e eu vou copiar, essa pedra, como eu tenho, dois layers, ali acima, no nosso layer, eu vou clicar, no botão, CTRL, SHIFT, C, para poder copiar, todos os layers, agora, eu vou aplicar, aqui, um CTRL, V, para colar, e veja, que ele já colou, a pedrinha, aqui para a gente, vamos ver, aqui, que a pedra, foi colada, e eu posiciono, ela, aqui acima, então, vou posicionar, vou rotacionar, vou tentar, encaixar, essa pecinha, aqui, como se fosse, um joguinho, então, fazemos aqui, um flip na horizontal, também, rotacionamos, mais uma vez, e eu vou tentar, mais ou menos, encaixar a pedrinha, nesse ponto, se ela não encaixar, perfeitamente, eu vou pegar, aqui, o recorte, da pedra, de baixo, então, pego aqui, através do view, vamos selecionar, essa pedra, de baixo, agora, o recorte dela, e vamos visualizar, a textura, novamente, e, deletamos, e assim, nós vamos melhorar, aos poucos, aqui, a nossa textura, mais uma vez, reforçando, essa questão, de criar texturas, exige tempo, então, se você, for criar, uma textura, profissional, é indicado, que você, olhe, esses detalhes, aqui, por exemplo, eu vou mostrar, para vocês, aqui, como que, a emenda, da pedra, ela é importante, ela começa a aparecer, nesse caso, aqui, então, aqui, eu já tirei, um pouquinho, do efeito, de continuação, posso criar, até uma cópia, dessa pedra, e colocar, aqui, abaixo, porém, em outra posição, outro tamanho, e assim, por diante, e esse efeito, de continuidade, da pedra, que, aos poucos, ele vai sumindo, eu vou criar, essa cópia, vou pegar, mais uma cópia, aqui, abaixo, vou pegar, uma outra pedra, qualquer, pode ser, essa pequena, aqui, vamos selecionar, ela, em volta, vou aplicar, o atalho, ctrl, shift, c, para poder copiar, ctrl, v, para poder colar, e agora, posicionamos, essa pedrinha, aqui, mais acima, eu vou colocar, aqui, ao lado, dessa daqui, também, vamos deixar, mais ou menos, aqui, nesse ponto, e eu vou apagar, parte dessa pedra, selecionando, com a ferramenta, laço, vamos laçar, aqui, em volta, dessa pedra, e deletamos, e veja, que já criou, uma composição, olhando, essa imagem, de longe, eu não consigo, perceber, muitos detalhes, não, mas olhando, de perto, eu vou perceber, que essa pedra, aqui, ela está, um pouco, errada, como eu já falei, vocês podem, de alguma forma, aqui, através das ferramentas, do Photoshop, vocês podem, copiar, essas fissuras, podem criar, a superfície, das pedras, diferente, e assim, vocês vão, melhorando, a sua textura, aqui, só para concluir, esse raciocínio, eu vou juntar, todas as pedras, através do atalho, CTRL E, vamos dar um merge, aqui, em todos os layers, vou aproximar, dessa pedra aqui, que ela está gerando, um efeito parecido, eu tenho aqui, o mesmo efeito, dessa pedra aqui, com essa, então, vou pegar, aqui, a ferramenta, pode ser, dessa ferramenta, aqui, do carimbo, e vamos copiar, parte aqui, dessa pedra, então, eu peguei, a ferramenta carimbo, mais uma vez, vou pressionar, o botão alt, nessa parte aqui, e agora, eu vou copiar, aqui, acima, então, veja que eu vou passando, aqui, acima, dessa pedra, ele vai copiando, essa parte, onde eu cliquei, com o botão alt, aqui, eu vou deixar, na opaticidade, em 100%, para a gente, poder copiar, essa superfície, dessa pedra, e vejam aí, que agora, ela já não dá, a continuidade, e assim, temos o efeito, perfeito, aqui, da pedra, bom, já criamos, o efeito, na horizontal, agora, eu quero criar, o efeito, na vertical, então, vamos copar, mais uma vez, essa imagem, vamos vir aqui, em crop, cropamos, vamos duplicar, essa imagem, ctrl J, aumentamos, através do crop, novamente, então, vamos aumentar, o documento, só que agora, eu vou duplicar, essa imagem, na vertical, então, como vocês podem ver, eu já tenho aqui, essa imagem, eu inclusive, até esqueci, de aplicar o offset, então, vou cropar, mais uma vez, aqui, rapidinho, então, cropei a imagem, vamos aplicar, o offset, agora, na vertical, então, vou vir aqui, em filter, order, e offset, vou zerar, o valor da horizontal, e vamos aumentar, aqui, o valor da vertical, e veja, que o recorte, ele já apareceu, aqui, para a gente, feito isso, clicamos em ok, vamos aumentar, o documento, com a ferramenta crop, vamos aumentar, aqui, a área, desse documento, arrastamos, essa imagem, para cima, sem clicar aqui, fora, no caso, agora sim, vamos aplicar, a máscara, nessa imagem, então, fiz aqui, a aplicação, da máscara, vou deixar ela, aqui, abaixo, copiamos, essa, essa imagem, essa textura, invertemos, a máscara, através do botão, ctrl i, e temos aqui, as duas partes, toda vez, que eu clico, fora, ele acaba, mostrando, essa mensagem, muito bem, o próximo passo, então, é fazer o mesmo procedimento, que nós fizemos, na horizontal, eu vou vir aqui, nessa imagem, vou pegar aqui, a máscara dela, e já vou fazer, aqui, a seleção, então, passamos o mouse, selecionando, aqui, em volta, dessas pedras, mantendo, essa divisão, da massa, da pedra, e vou fazer, aqui, a seleção, em todo o entorno, dessas pedras, lembrando, que em alguns pontos, eu posso avançar mais, no caso, aqui, eu vou descer mais, depois, vou subir mais, e vou variando, aqui, nessa seleção, observem, que eu já variei, bastante, volto aqui, no início, e, Alt, Delete, para poder, criar aqui, essa máscara, vou mostrar, para vocês, aqui, como que a máscara, está ficando, tá, e vou avançar, aqui, mais uma vez, então, seleciono, essa pedra, aqui, mais abaixo, agora, para poder criar, um efeito, de mesclagem, mais profundo, aqui, eu vou passar, por cima, dessa outra pedra, vamos descer, um pouquinho, mais, e selecionamos, toda essa área, e, Alt, Delete, já posso levar, essa textura, aqui, para cima, aqui, eu posso fazer, algumas correções, também, se, estiver muito grotesco, essa liga, entre as pedras, eu posso vir aqui, fazer algumas edições, no Photoshop, mas, para poder adiantar, a nossa aula, já vou passar, aqui, para a parte de cima, então, selecionamos, essa textura, de cima, selecionamos, a máscara, dela agora, ferramenta, laço, o botão L, e vamos selecionar, aqui, em volta, mantendo, sempre, essa área, da massa, entre as pedras, então, vamos, deixar, aqui, toda essa massinha, em volta, das pedras, ok, e vou continuar, aqui, selecionando, todo esse entorno, aqui, eu vou voltar, com a nossa seleção, já vou criar, aqui, a nossa primeira máscara, que assim, eu consigo, movimentar, essa movimentação, que eu estou fazendo, aqui, é com o botão espaço, tá, se você pressionar, o botão espaço, do teclado, você vai fazer, essa seleção, essa movimentação, de câmera, mais fácil, então, voltando aqui, vamos selecionar, mais uma vez, ferramenta laço, vou inverter, essa máscara, aqui, para tirar, esse defeito, digamos assim, vou recortar, essa parte aqui, Alt, Delete, agora, aqui, como vocês podem ver, a máscara, ela está com o modo, de adição, de seleção, ou Add Selection, eu vou tirar, aqui, vou deixar simples, e mais uma vez, Alt Delete, aqui, ou Ctrl Delete, que faz, de forma invertida, então, aqui, eu vou utilizar, o Ctrl Delete, mais uma vez, vamos só selecionar, aqui, essa pedra, selecionei, até o final, volta aqui, e Ctrl Delete, para poder inverter, a nossa máscara, feito isso, jogamos a máscara, para cima, de volta, aqui, das pedras, e a nossa textura, está pronta, a nossa textura, em formato procedural, textura, que vai ser gerada, sem as emendas, agora, que a textura, já está pronta, podemos, unir aqui, dar um Merge, em todos esses layers, Ctrl E, para isso, damos um Crop, na imagem, clicando com o botão, Ctrl, e clique sobre esse layer, e finalmente, cropamos, o nosso documento, e assim, temos a nossa imagem, procedural, já pronta, o próximo passo, aqui, como eu já falei, para vocês, é fazer as pequenas correções, nessa pedra, aqui, por exemplo, eu percebo, que tem uma espécie, de um erro, aqui, por cima, dessa pedra, então, vou pegar a ferramenta, carimbo, vou pegar aqui, parte dessa pedra, pressionando o botão, Alt, e vou clicando aqui, sobre, a continuação, dessa pedra, então, veja que, através do Photoshop, nós podemos corrigir, muita coisa, vou pegar essa massa, aqui também, vou fazer a continuação, dela, clicando aqui, mais abaixo, pegamos o cantinho, dessa pedra, aqui, que é um canto, mais rígido, e vou fazer a continuação, aqui, eu vou pegar, essa máscara, também, com a ferramenta, carimbo, e vou ajustar, aqui, esse efeito, de transição, e eu posso fazer, essa correção, aqui, em todo o nosso documento, por exemplo, aqui, vocês vão ver, que essa pedra, que ela está, meio que, dentro da massa, então, vou clicar aqui, com a ferramenta, carimbo, posso até pegar, essa pedra, do lado, aqui, que se parece, bastante, e vamos fazer, esse efeito, essa quina, da pedra, aqui, que está, meio que, sumindo, eu vou pegar, essa outra pedra, de cima, aqui, vou pegar, uma quina, qualquer, desfazer, aqui, a alteração, eu vou pegar, aqui, essa quina, e vou adicionar, aqui, acima, só para dar, um efeito, de continuidade, na pedra, bom, até aqui, eu acho, que já ficou, bem claro, acho que, não está difícil, vou salvar, essa imagem, agora, então, ctrl shift s, e vamos salvar, essa imagem, no formato, jpeg, lá dentro, das texturas, vou colocar, aqui, como, teste, salvamos, no formato, jpeg, carregamos, essa imagem, essa nova imagem, lá dentro, do nosso, 3ds max, inclusive, eu vou carregar, anterior, também, eu já vou pegar, a imagem, anterior, lá na nossa pasta, que seria, pavimentos 12, e eu vou aplicar, essas duas, imagens, aqui, sobre, o nosso material, então, vamos aqui, em diffuse color, vejam que a pedra, ela aparece, aqui, para mim, se eu aplicar, o tiling dela, em 4 e 4, vejam que ela vai gerar, o recorte, então, aqui, eu percebo, claramente, que está acontecendo, aqui, um recorte, nessa imagem, até aqui, tudo bem, agora, se eu pegar, a outra imagem, e substituir ela, através, do nosso editor, de materiais, nós vamos ver, que esse recorte, ele não vai acontecer, eu vou aplicar, o mesmo tiling, 4, vamos ver, aqui, como vai funcionar, e temos, aqui, o efeito, da pedra, contínua, sem aquele efeito, de recorte, se observarmos, aqui, na horizontal, esse efeito, fica ainda, mais realista, observando, por cima, dá para ver, essa continuação, dessa sombra, mas, pelo lado, aqui, fica melhor, agora, digamos, que eu queira, disfarçar, o efeito, do tiling, dessa pedra, vocês vão perceber, que eu tenho, aqui, esse efeito, essa linha escura, continuada, essa outra linha escura, e assim por diante, eu posso criar, mais um efeito, por cima, dessa imagem, através da composição, e esse mesmo efeito, pode ser gerado, um tiling, e esse tiling, vai disfarçar, um pouco, essa continuação, como que isso vai acontecer, eu vou criar, aqui, mais um documento, vou clicar, aqui em CTRL N, vou criar um documento, de, pode ser, 1024 por 1024, clicamos em OK, nesse documento, aqui, eu vou duplicar, ou vou criar, um novo layer vazio, clicando aqui, no New Layer, e vamos pintar, aqui, sobre esse layer, através de um brush, diferente, vou pegar um brush, aqui do, pode ser o Dry Media, que é um brush, mais diferente, vou pegar um brush, aqui de sujeira, vamos ver, se eu encontro, um brush legal, aqui, beleza, esse brush, aqui, vai servir, e vou pegar, essa coloração escura, então, vou criar aqui, um brush, criamos aqui, alguns, alguns pincéis, algumas pinceladas, vamos passando o brush, aqui, no nosso documento, perfeito, ao passar o brush, agora, eu vou criar, o efeito offset, então, vamos vir aqui, em Filter, Order, Offset, e ajustamos o offset, aqui, desse efeito, da nossa imagem, vou deixar aqui, esse offset, na horizontal, e na vertical, e vou criar, mais alguns, algumas pinceladas, aqui no meio, então, vamos aumentar, essa pincelada, vou reduzir, até aqui, está tudo bem, já dá para a gente, poder perceber, o que será feito, agora, eu vou salvar, essa imagem, vou salvar, como sombras, pode ser, esse efeito, aqui, chamado sombras, mesmo, no formato, JPEG, também, lá dentro, de texturas, carregamos, essas sombras, dentro do nosso, editor de materiais, então, vou abrir, aqui, o editor de materiais, vamos carregar, as sombras, e agora, eu vou adicionar, essas sombras, através de uma composição, então, veja que aqui, eu tenho, o material do piso, e aqui, eu tenho, o material das sombras, para que eu possa, mesclar, essas duas imagens, esses dois materiais, eu vou criar, uma composição, então, pegamos o composite, aqui na composição, eu já vou ligar, aqui, o material base, vamos ligar, esse primeiro material, aqui, a base, dessa composição, esse outro material, eu vou deixar, aqui abaixo, e eu vou usar, aqui, o nosso diffuse color, nesse composite, vamos clicar, duas vezes aqui, e veja que nós temos, como jogar, aqui, vários materiais, para poder criar, uma composição, então, vamos criar, aqui, esse segundo material, vamos arrastar, aqui, para cima, e aqui, nós vamos, fundir, esses dois materiais, um detalhe, que eu havia esquecido, é que aqui, não vai dar, para ver a composição, no efeito final, então, vou utilizar, aqui, um outro, efeito de composição, vou pegar, o composite, aqui, dos maps, então, vamos ir aqui, em composite, aqui, vai ficar melhor, da gente, poder ver, esse efeito, então, vou clicar, duas vezes, nesse composite, vou adicionar, essa primeira textura, aqui, nesse composite, no layer 1, veja o que foi adicionado, aqui, ao layer 1, vou criar, um novo layer, layer de número 2, e vou adicionar, essa segunda textura, ao layer de número 2, aqui, como podemos perceber, ao adicionar, o nosso composite, lá, no nosso material, vamos selecionar, aqui, primeiro, o nosso objeto, vamos adicionar, aqui, o nosso material, aqui, no caso, o composite, ele pede, um material standard, eu já estava esquecendo, desse detalhe, agora sim, vamos em diffuse color, e adicionamos, o material, lá, na nossa superfície, posso visualizar, o efeito final, e vejam, aqui, nós temos, o material por cima, como sendo, o layer de número 2, assim, como no photoshop, nós temos, um recurso, chamado blending mode, que vai juntar, ou vai mesclar, a imagem de cima, a imagem de baixo, então, vou utilizar, aqui, um multiply, vamos ver aqui, multiply, para multiplicar, essas duas imagens, aqui, eu vou reduzir, a opaticidade dela, no caso, a layer 2, que é a layer da sujeira, vamos reduzir, um pouquinho, e agora, eu vou trabalhar, o tiling, da sujeira, então, vamos aumentar, aqui, o tiling, na vertical, e na horizontal, vou começar, com 5 e 5, pode ser, aqui, o tiling, e vejo, que agora, já não dá, para perceber, exatamente, esse efeito, de continuação, além de alterar, o tiling, dessa imagem, vou alterar, a rotação, também, vou pegar, aqui, a imagem, vamos, movimentar, aqui, através, do ângulo, dela, então, rotacionamos, a imagem, vou deixar, um tiling, aqui, menor, vamos colocar, 3 e 3, e observem, que agora, aquela continuidade, já sumiu, isso, porque, eu adicionei, duas texturas, através, de uma composição, não dá, para ver, claramente, aqui, na viewport, eu teria, que aumentar, a propriedade, aqui, da visualização, da viewport, mas, eu vou criar, aqui, uma iluminação, para vocês, verem, vamos, criar, aqui, uma iluminação, básica, vou criar, uma spot, mesmo, posicionamos, a spot, aqui, na paralela, a nossa imagem, na diagonal, e, fazemos, aqui, uma renderização, e, aqui, vocês, vão perceber, que, o piso, ele, já, não, tem, aquele, efeito, de recorte, de continuação, bom, nessa, aula, nós, aprendemos, então, a, criar, a, base, do, material, procedural, que, seria, a, textura, sem, a, geração, de, emenda, sem, aquela, emenda, ocorrendo, na, próxima, aula, nós, vamos, aprender, a, criar, os, outros, mapas, procedurais, que, inclusive, eu, já, listei, aqui, dentro, do, nosso, documento, Photoshop, que, está, aqui, dentro, do, documento, do, nome, tabela, onde, eu, coloquei, aqui, para, vocês, toda, a, sequência, nós, vamos, aprender, então, a, criar, a, cor, do, material, que, foi, essa, aula, na, verdade, vamos, aprender, a, criar, o, reflexo, o, efeito, de, superfície, o, efeito, refração, quando, for, o, caso, se, for, material, de, vidro, material, transparente, depois, vamos, aprender, a, criar, o, desgaste, chamado, de, Bamp, ou, normal, map, depois, o, relevo, e, finalmente, materiais, metálicos, através, do, metalness, lembrando, que, se, você, gostou, dessa, aula, se, você, aprendeu, alguma, coisa, com a gente, não se esqueça, de se inscrever, no nosso canal, ativar as notificações, e deixar aquela força, através do seu like, que é muito importante, para o nosso canal, no mais, eu deixo um grande abraço, a todos, e aguardo vocês, na continuação, dessa, videoaula. Transcrição e Legendas Pedro Negri